E aí pessoal, beleza? Mais uma review rapidinha aqui do Guia de Delivery. Tá tarde da noite já, tava com vontade de comer uma pizza, cheguei em casa tarde e pedi uma pizza de um lugar que é super famoso em São Paulo, que eu nunca fui, nunca comi, mas de nome todo mundo conhece, que é a Pizzaria Veridiana. É, entrei aqui no Rappi, eles têm uma boa variedade, tanto de massa como de pizzas, uns nomes meio diferentes de pizza, tem pizza também integral com farinha italiana, pizza fina, pizza tamanho tradicional, enfim, um monte de opção. Tem pizza individual, mais ou menos por R$50, a partir de R$50 e pizza grande a partir de R$80. Eu pedi uma pizza pequena, afinal não vamos chutar o balde, né? Dia de semana, não dá pra brincar. E eu pedi uma pizza, que é a meia pizza, eu acho que é da casa, e meia marguerita. A pizza da casa eu acho que é a mussarela, porque a mussarela não tava em mais nenhuma parte da lista. E a outra é a marguerita. Vamos olhar como veio? Olha só, Veridiana. Essa é uma pizza individual, tá? E olha só, bonita, hein? Então parece uma pizza mussarela aqui de um lado, e uma pizza marguerita do outro. Quentinha, massa legal. Agora eu vou experimentar, e vou falar pra vocês o que eu achei. Vamos ver aí embaixo? Ó, massa boa. Deixa eu experimentar aqui, pessoal, rapidinho. Bom, vamos lá. Peguei um pedacinho aqui, ó, de mussarela. Boa. Boa demais. Qual que é o... Nossa, muito boa. Molho de tomate excepcional. Queijo muito bom. Massa na... Grossura e sabor perfeito. Gente, uma surpresa muito agradável. Não é, apesar do tamanho, eu não sei se dá pra chamar isso de pizza napolitana. Mas... Entra ali na top 3, top 5, tranquilamente, de pizzas individuais. Pó de fundo. Não conhecia Veridiana. E olha, vou guardar aqui no... No peito. Vou guardar aqui no... Na cabeça e no coração, porque... É muito boa a pizza. Fica a recomendação. Segue, compartilha. É o garfo aqui. Segue, compartilha, dá o like. E até a próxima.